Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra você uma estratégia que me jogou 41 vendas e mais de mil reais em comissões. E o melhor é que ela é tão simples que você pode aplicar ainda hoje e ganhar dinheiro ainda hoje. Oi pessoal, me chamo Thaís, trabalho com marketing digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você quer aprender essa estratégia na prática, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações pra você sempre receber os vídeos que tá saindo aqui toda semana que vai te ajudar a ganhar muito dinheiro na internet. Mas antes de eu ir ali pra tela do meu computador, presta muita atenção no recado que eu vou dar agora. Se você aí ficou desempregado durante essa crise, tá em uma situação complicada, seja em questões financeiras ou até mesmo outras questões pessoais, até porque mesmo a financeira, ela reflete muito em questões pessoais. Enfim, você que quer mudar essa situação, quer ganhar dinheiro, até mesmo viver da internet, eu tenho um método infalível que eu mesmo, pessoalmente, comecei a aplicar em apenas 8 dias, me gerou isso aqui, ó. Isso aqui tá aparecendo na tela pra vocês, tá? E isso, gente, de verdade, tá mudando a minha vida, tá mudando a vida de todos que estão aplicando aí junto comigo, tá? Mas assim, eu preciso de pessoas que realmente estejam comprometidas com isso, que realmente queiram mudar de vida, de situação, pessoas que realmente querem fazer isso acontecer, beleza? Então como é que vai fazer? Como é que eu faço, Thaís? A partir de agora, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui na tela o tempo todo, até o final desse vídeo, certo? Você vai pegar esse número, vai salvar ele no seu celular e vai me mandar a seguinte mensagem. Oi, eu estou comprometido em mudar de vida. E aí, depois que você fizer isso, que eu receber a sua mensagem, eu vou enviar tudo pra você. Vou explicar tudinho como é que funciona, beleza? Então, ó, você que quer mudar de vida, já deixa aí nos comentários, o meu número tá aqui na tela, é só você me chamar lá e mandar. Eu quero mudar de vida, eu estou comprometido com isso. Mas, ó, se você não tiver comprometido, não me chama, tá? Por favor. Porque eu realmente quero dedicar o meu tempo a ajudar pessoas que realmente estejam comprometidas em mudar de vida, em mudar de situação, mesmo que não saiba de nada, mesmo que não tenha experiência, mesmo que não tenha nem computador pra fazer isso. Que só tenha vontade. Eu quero pessoas comprometidas, pessoas com vontade em mudar de vida, tá bom? Então, meu número tá aqui, é só você me chamar. E agora, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que você não vai precisar aparecer, tá bom? Você não vai precisar mostrar o seu rosto. E se você fizer do jeito certo, assim como eu vou mostrar, você tem grandes chances de ganhar dinheiro ainda hoje. Essa estratégia, eu não tô te cobrando nada. Realmente, eu só quero ajudar vocês, tá bom? Então, a única coisa que eu quero em troca disso é o seu like. E essa estratégia, você pode aplicar tanto no celular quanto no computador, tá? Isso é importante, porque muitos de vocês, eu acompanho os comentários, eu sei que não tem computador. Por isso que eu tô ensinando ela aqui que, além de tudo, tem grande capacidade de fazer ganhar muito dinheiro, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona, Thaís? Pra começar, pra você usar essa estratégia que eu vou usar aqui, que eu vou ensinar pra você, você pode tanto usar a Hotmart quanto a Monetiz, tá? Você vai escolher o que fica melhor pra você. Thaís, tem só essas? Não. Tem a Edu, tem a Bripe. Como eu disse, você vai escolher a plataforma melhor pra você. Plataforma que trabalha com sistema de afiliação, beleza? Depois que você escolher a plataforma que você vai trabalhar, você vai escolher também um produto, tá? No caso, gente, como eu uso a Hotmart há bastante tempo, é a plataforma que eu mais uso pra fazer vendas na internet, eu vou usar ela, tá bom? Mas, repetindo, você pode usar a Monetiz, você pode usar a Edu, fica a seu critério. Então, a gente vai procurar aqui pelos produtos dentro da Hotmart, os mais quentes. Porque pra você que não sabe, ela trabalha por categorias. Aqui a gente tem os mais recomendados, a gente tem os mais queridos. E você vai procurar aqui pelos mais quentes, certo? Dentro da Monetiz, você vai procurar os que tem os bars maiores. Eles trabalham por bars. Thaís, e por que eu vou trabalhar com os mais quentes? Porque, gente, o produto que ele tá nos mais quentes, são aqueles produtos que vendem bastante. Então, eles já estão validados dentro do mercado. Então, com isso, você certifica que o produto que você vai divulgar, ele é bom e vende bastante, né? Assim fica mais fácil pra gente poder aplicar essa estratégia que eu vou mostrar. Então, outra coisa que você vai analisar é a comissão, se é interessante pra você, ó. No caso desse produto, a comissão é R$56, esse aqui é R$106. Dentro da Monetiz, cadê a comissão aqui, ó? Essa aqui, ganhe até R$74, até R$2.000. Então, é assim que você vai analisar a comissão. Você vai ver se fica legal, se você acha interessante, certo? Então, você vai escolher um produto do qual você mais se identifica, você gosta e tudo mais. Só uma dica aqui é que você pegue um produto de, no máximo, R$200, tá? Que ele não custe mais do que isso, ó. Você pode ver aqui dentro da Hotmart, preço máximo R$97, aqui R$197, aqui R$600. Dentro da Monetiz, você consegue analisar aqui, ó, preço R$147, aqui R$4.000. Uma dica pra você é pegar no máximo até R$200, porque isso vai facilitar ainda mais. Então, rodei aqui na Hotmart, digamos que você escolheu divulgar esse produto aqui, ó. De receitas pra secar, de emagrecimento, nicho de saúde. O que você vai fazer? Você vai se afiliar a ele. E, claro, vai pegar o seu link de afiliado. Na Monetiz, mesma coisa. Você vai escolher o produto, vai se afiliar a ele e pegar o seu link. Eu não vou entrar a fundo como é que faz pra pegar link, porque aqui no meu canal já tem vários vídeos explicando isso, tá bom? Você pode assistir aí, eu vou deixar na descrição. Mas, enfim, Thaís, escolhi o meu produto e me afiliei. Já tô com o meu link aqui. E agora? Então, agora, o segundo passo é você acessar o Canva. O link vai estar na descrição, mas é só você vir no Google e digitar Canva que já vai aparecer, tá bom? Eu já tenho uma conta, então eu só acessei. Mas, no caso, se você não tiver, quando você entrar no site, você vai ver o botão de se registrar. É super fácil, você não paga nada, tá bom? Então, depois que você entra na sua conta, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em Criar um Design, vai abrir essa caixinha e você vai digitar assim, ó. Stories. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Ó. Stories do Instagram. Pronto. Você clica nessa opção. Então, você viu aí agora, né, que a nossa estratégia, ela se baseia no Instagram. E se você não tem Instagram, fica tranquilo. Você só vai criar uma conta simples, mas você não vai divulgar nada para os seus amigos. Nós vamos encontrar parceiros que vai divulgar para a gente o nosso produto. E já, já, você vai ver como isso é possível. Então, ó. Aqui no Canva, o que você vai fazer é... Você tá aqui com essa imagem, né? Tá vendo? Tá selecionado. Tá em branco. E ela tem o tamanho dos stories, certo? Você vai clicar aqui em cima. E eu recomendo você colocar uma cor forte, tá? Ó, só você vir aqui nesse quadradinho. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse laranja, tá? Colocar aqui laranja. Agora, você vem aqui em texto e inserir um título. É só você clicar aqui que ele vai aparecer. E considerando que lá na Hotmart eu escolhi um produto de emagrecimento, né, que foi o que a gente escolheu. Deixa eu até ver aqui, ó. Eu tô aqui nos links de divulgação pra gente ver. Foi esse produto aqui que a gente escolheu, ó. Receitas pra secar. Considerando que foi esse produto aqui que a gente escolheu pra divulgar, eu vou pegar aqui uma chamada forte, tá? Porque a gente vai precisar de uma frase bem chamativa pra gente poder escrever aqui. E nada melhor do que a própria página de vendas, certo? Como eu já conheço produto, eu vou colocar a seguinte frase. Veja como reduzir a gordura corporal em poucos dias, tá? Você pode, ó, tanto diminuir quanto aumentar. Eu acredito que esse tamanho tá bom. A gente vai arrastar aqui pra cima, ó. Na verdade eu vou só diminuir mais um pouquinho e aumentar essa caixinha, tá bom? A gente já arrastei pra cima aqui, né, pra gente ir montando a nossa imagem. Aqui no meio a gente vai colocar uma prova social. Um depoimento, um antes e depois. Algo que mostre o resultado. No caso de emagrecimento, eu acho que a melhor prova social é um antes e depois, certo? Então a gente pode vir aqui, ó, na página de vendas do produto que a gente escolheu pra ver se tem algum... Ó, na verdade aqui tem bastante depoimentos, né? Tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Antes e depois aqui. Isso aqui são as provas sociais. A gente vai pegar daqui mesmo. Eu vou salvar essa imagem. É só você clicar com o botão direito em cima. E salvar, tá? Pra gente adicionar ela aqui no Canva. Então agora pra gente poder colocar aquela foto que a gente salvou aqui da página de vendas. Dentro dessa arte, a gente vai fazer o seguinte. Você vem aqui em uploads. Fazer upload. Vai apertar nessa pasta, né? Você clica nessa pasta pra ele puxar as imagens do seu computador. E pronto. Você seleciona a imagem que você acabou de baixar. Ela vai carregar, certo? Você clica em cima e ela apareceu aqui na nossa arte. Agora é só você arrastar aqui, ó. Pra deixar ela na melhor forma possível dentro do nosso story, né? Da nossa imagem. A última coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar novamente um texto. Ó, a gente vai adicionar texto de novo. Inserir um título. E vai escrever o seguinte. Arraste para cima para mais detalhes. Tá bom? Vou diminuir aqui só pra caber. E colocar aqui embaixo. Você também consegue colocar uma setinha, certo? Indicando. É só você vir aqui em elementos e digitar aqui, ó. Escrever procurar por seta. Eu não vou colocar não, mas se você quiser dá certo você colocar. Você vem aqui, ó. Seta. Vai aparecer vários modelos pra vocês. Tá bom? E agora você só precisa baixar essa imagem. A gente finalizou. É só você vir aqui agora nesse botão baixar. E baixar. Agora vamos pra outra parte da nossa estratégia, né? Pra isso eu vou agora pro meu celular, né? Tô aqui gravando a tela. Tô no meu Instagram. E você vai fazer o mesmo. Abrir o seu aí também. E ó. Mesmo que você não tenha uma, é só criar uma conta rapidinho. Você não vai precisar ter nenhum seguidor. Nem aparecer, nem criar conteúdo, nem nada. Relaxa. Só segue aqui comigo essa estratégia. Vamos agora encontrar parceiro pra divulgar pra gente aquele nosso link de afiliado, tá? Pra isso, é só você vir aqui nessa lupinha, em pesquisar. E você vai usar aí a sua criatividade pra encontrar. No meu caso, eu tô vendo naquele curso de emagrecimento, né? Aqueles receitas pra secar que eu dei como exemplo, como se eu fosse divulgar. O que que eu poderia pesquisar aqui? Eu poderia pesquisar por perfis relacionados a mulheres. Então, por exemplo, maquiagem. Então vai aparecer vários perfis relacionados a isso. A gente vai entrar em alguns e ver quantos seguidores esse perfil tem. Por exemplo, essa menina aqui, ó. Tem 8 mil seguidores. Não dá pra nossa estratégia. Porque pra nossa estratégia, a gente precisa de pelo menos 10 mil, tá? A gente precisa de 10 mil seguidores pra essa estratégia funcionar. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver se tem outros. Ó, essa daqui, por exemplo, 220 mil seguidores. Então ela tem o critério mínimo que é 10 mil, né? O primeiro critério já bateu. Agora, a segunda coisa, a gente analisar as fotos pra ver se tem bastante interação. Porque, ó, não adianta a gente encontrar um perfil com 220 mil pessoas e ninguém interagir com ele, né? Quando isso acontece, provavelmente a pessoa compra, né? Então não é interessante pra gente. Não é isso que a gente quer. Vamos aqui nessa daqui, ó. Uma foto que ela postou só tem 172 curtidas. Vamos ver as outras. Então, eu não acho legal a gente usar na estratégia a pessoa com 220 mil seguidores. Vamos continuar procurando aqui outros perfis. Vamos ver essa menina aqui. Tem 8 mil. Ó, essa menina aqui, ó. Júlia Cavalheiro. Ela fala sobre maquiagem. Ela tem 22 mil. Agora, vamos... Ó, aparentemente ela tem bastante interação. Porque ela aparece bastante nas fotos dela, né? Nos vídeos, ó, 653 mil, vídeo com 659 curtidas. Então, é uma boa interação, tá? É isso que a gente quer. Então, esse aqui já é um perfil que provavelmente eu mandaria uma mensagem pra ela, como você vai ver daqui a pouquinho. Só mais uma coisa que eu queria contextualizar aqui que a gente vai fazer é olhar os seguidores dela, tá bom? Ó, viu aqui, ó? Mulher, mulher. A maioria são mulheres. Quando a gente quer vender alguma coisa pra alguém, é muito importante. A gente conhece o nosso público-alvo, né? Ou seja, quem é mais provável de comprar aquele produto. Nesse caso de produto de emagrecimento que a gente vai vender, é claro que tem homens que querem emagrecer. Mas a maioria esmagadora realmente são as mulheres. E é por isso que quando a gente vê aqui, ó, pesquisar, certo? A gente tem que pesquisar perfis que tem mulheres. Entende? Então, outra coisa que a gente pode usar aqui pra encontrar, outro termo, né? São unhas. Unhas, é... Que mais? Cabelo. Todos esses termos a gente pode... Porque sempre vão ter muitas mulheres. E é isso que a gente quer dentro dessa estratégia, tá bom? Aí a gente pesquisa pelo termo. Por exemplo, essa menina aqui, ela só tem mil. Vamos ver algum aqui. A gente pesquisou por unhas e eu filtrei aqui por contas, né? Eu sugiro também que você procure pela hashtag. Aí você vem aqui em unhas, que vai ter bastante pessoa também. Deixa eu ver. Quatro mil. Deixa eu ver aqui. Ó, essa menina, Joyce Gomes. Trinta e nove mil seguidores. Muito bom, né? A gente vai ver agora as... Ó, 593 curtidas. Essa média mesmo, tá, gente? Agora tem gente... Ó, tem bastante comentário. Então, pessoal, eles interagem bastante com ela. Também é uma boa... Um bom perfil pra essa nossa estratégia. Vocês vão entender já, já. Então, eu já salvei aqui esse perfil. Vamos seguir pra gente não perder o perfil, né? O que que você vai fazer agora? Vamos supor que você achou o perfil ideal e que você vai querer fazer a parceria com a Joyce, tá? O que que você vai fazer é o seguinte. Você tem duas opções. A primeira é... Você vai fazer a parceria sem ter que investir em um centavo. E a segunda é investindo dinheiro. Caso você possa investir nesse momento, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar uma mensagem aqui pra essa menina dizendo o seguinte. Oi, tudo bem? Gostei muito do seu perfil. Parabéns. Gostaria de saber quanto que você cobra pra postar um story com um link no seu perfil. É sobre um produto de emagrecimento. Obrigado. Então, quando essa menina responder, ela vai te falar o valor que ela cobra. E aí, aquela imagem que a gente criou no Canva, que a gente fez lá, tudo certinho, você vai mandar pra ela junto com o seu link de afiliado que você pega na Hotmart. E aí, ela vai postar nos stories dela. Olha que legal, né? Você vai usar toda a autoridade que essa Joyce tem. Todas as seguidoras dela, ó. Tem bastante mulher. Todos os seguidores que ela tem. Você vai usar ela pra divulgar o seu produto. Então, você não precisa criar conteúdo. Você não precisa aparecer. Você simplesmente vai chegar aqui e perguntar pra ela se ela faz isso pra você. Então, quando ela responder, falar o valor, você vai mandar tudo aquilo lá pra ela. Essa estratégia, ela é ótima pra você não precisar criar nada. Você que não tem seguidores, né? Que eu sei que é uma objeção de muitos vocês. Ah, como é que eu vou vender pelo Instagram se eu não tenho seguidores? Porque você tá usando a autoridade dela aqui. Tudo que ela já tem aqui, ó. Ela vai divulgar. E a probabilidade de você fazer vendas com ela é muito grande. Agora, como que a gente vai fazer essa estratégia sem investir dinheiro? Que eu falei pra você que tem a opção de você não investir nenhum centavo, né? O seguinte, você vai entrar em contato com ela. Vai mandar a mensagem. Só que você vai falar o seguinte. Oi, tudo bem? Eu sou representante comercial do produto Receitas pra CK. Que tem muito a ver com o seu perfil. E eu quero fazer uma parceria com você. Você tem interesse em ouvir? Aí a pessoa respondendo que tem. Você diz o seguinte. Olha, eu sou representante de um produto de emagrecimento. Eu vi que seu público tem muitas mulheres que podem se interessar pelo meu produto. E a minha proposta é a seguinte. Você posta no seu perfil, aqui nos seus stories a imagem com o meu link. A minha imagem com o link. E todas as vendas que eu fizer eu vou te dar 30%. Alguma coisa assim relacionada, entendeu? E assim, você vai fazer isso não só com um, tá? Você vai fazer com bastante. Você vai encontrar vários perfis e vai mandar essa mensagem pra essas pessoas. Pode ter pessoa que se interessa. Então aqui você não investe nada pra fazer essa segunda opção que eu te dei, né? E todas as vendas que vierem a partir de então você mostra o relatório pro dono do perfil falando Olha, surgiu tantas vendas então em comissões eu ganhei tanto e agora eu vou te dar X reais pra cumprir o nosso combinado. Basicamente, essa é a estratégia. Encontrar pessoas entrar em contato com elas claro, entrar em contato com moderação, tá? Se você mandar mensagem aí pra 50, 100 de uma vez o Instagram, ele pode te bloquear. Tá bom? Vai com calma. Vai ter pessoas que não vão responder isso é super normal então vai ter também aquelas que vão te responder que vão aceitar de boa sua parceria sem o investimento. É super tranquilo. Basicamente, essa é a nossa estratégia agora com você agora você vai procurar parceiros pra aplicar essa estratégia eu desejo boas vendas a todos vocês.